Cante e faça a festa, você é o astro. Disco-Ban lança no mercado em discos de fitas, karaokê sertanejo. Tristeza do Jeca, fio de cabelo, estrada da vida, menino da porteira, rastros na areia e outros grandes sucessos da música sertaneja gravados especialmente para você cantar. Um lançamento Disco-Ban, distribuído pela Polygram. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho